714, Política, com Fernando Mitri. Quanto mais o bilionário Elon Musk ataca ou promove ataques ao judiciário brasileiro, como fez de novo nesta quinta-feira, mais destaques vão ganhando as notícias, contando como ele aceita docilmente ordens para remoção de seus conteúdos em países como a Índia ou a Turquia. No trato com a China, então, ele nem ousa usar a palavra censura, imagine. Mas ele está longe de ser a nossa grande questão na área. Aqui o que se busca é a regulamentação das redes sociais, com a responsabilização das big techs pelo que publicam. E isso, diga-se, nada tem a ver com censura. Mas essa questão essencial acaba ficando em segundo plano, quando se discute tanto o que diz o Elon Musk. Landerante 714.